Uau! Olha! O quê? Vale muito a pena viver. É a cobrinha azul. Quem? Cobrinha azul. Cobrinha azul. É. Tá barato. Pois é, amigos. Estou aqui. Eu e a Eliana, a gente está rindo. Porque descobrimos. É que... Vocês sabem que no Face tem de tudo, né? No Face tem um monte de coisa. Mas a gente descobriu. É cultura inútil. A maioria. É. Se tratando de Facebook, é cultura inútil. Bem. Mas não deixa de ser uma cultura. É inútil. Mas é. Ontem eu vi um vídeo, assim, que eu achei engraçado. Olha. É sobre um desenho. Muitos de vocês, jovens, devem conhecer. Eu acho que chama Flip Jack. Flap Jack. Flap Jack. E é um trecho que tem uma música lá. O homem com voz de garotinha. Eu acho engraçado aquele trecho lá. De repente, no final, você vê as expressões do Flap Jack. Ele está achando estranho quando ele vê que o gato mia. Gato não. Cachorro, né? Quando o cachorro mia. Ele acha estranho. Ele está no mundo divertido. Mas, ao meu ver, esses desenhos que estão vindo agora, para a garotada de hoje, estão meio estranhos. Eu não sabia como era aquele hora de alegria, hora de diversão. Sei lá. Tem um desenho aí que passa no Cartoon Network. Hora de aventura. É, hora de aventura. Aí era santo, né? Mas... Você falou hoje. É. Meu Deus. Mas é assim... É... Eu não conhecia quando um amigo meu me contou o que há por detrás desse desenho. Eu falei, caramba, como que eles podem atrair a criançada, né? Para um desenho que hoje é tão comum, pessoal. Está tão, assim... Está tão acessível a jovens e crianças. E, no entanto, todo mundo gosta, né? Mas eu achei uma mensagem um pouco estranha, um pouco deprimente, né? É o fim do mundo. Sei lá o que é o criador aqui, sincero. Mas uma coisa que é interessante. Eu quero deixar aqui. Até a Iliana vai concordar comigo. Os melhores desenhos foram aqueles que nós vivemos quando nós éramos crianças e adolescente. Sim. Nossa, Ana Barbera. Quem conhece Ana Barbera? Nossa, haviam domingos que não passava... É... Que eu não passava sem assistir os Flintstones, os Jetsons, os Naleca. O Batatinha, como é que chama aquele... Jacomeia. Não, Jacomeia também. O Catatou. É, o Catatau, né? Nossa, então são desenhos, assim, super gostosos. E... E jamais... O Mãe da Chuva, né? Que tinha o Batatinha. É, tinha o Batatinha. Então, são desenhos que eram gostosos. Eram desenhos realmente inocentes. Não quer dizer que tudo que seja inocente, que tudo que seja, assim, suave, seja algo brega. E, de repente, hoje... Portanto, as... É, o que vale hoje é morte. É. Né? Hoje é... Tudo que envolve tecnologia, né? É estranho. Essas porcarias aí. É. Não vamos falar porcaria, porque as crianças gostam, né? E daí? E é por isso. O pai não sabe o que está fazendo. Mas... Mas... Vocês ainda... Eu lembro que, em um dos comentários, um de vocês pedem que eu fale ainda sobre brincadeirantes. Eu vou falar sobre brincadeirantes. Mas... Numa oportunidade próxima. E... Numa oportunidade próxima. Hahahaha. Né? Porque eu fiquei infeliz quando eu vi uma matéria, eu já não lembro mais. Eu sei que foi no UOL. Que tinha um casal que eles escolhiam o que a filha deles iria assistir. Tá vendo? Isso é educação. É? E eu achei legal, porque... Quer dizer... É... Eu não tenho noção se eles assistiram ou não. Brincadeirantes. Eu não sei. Mas eu acho que Brincadeirantes cairia, sim, no rol de aprovação dessa família. Para a filha deles, né? Eu acredito que sim. Porque Brincadeirantes é... É uma... É uma forma de mostrar para as pessoas que deficientes... São pessoas que, independente das suas dificuldades, de seus limites, vivem a vida, têm a vida, da mesma maneira como todos. Não há diferença. Não há diferença. Mas eu não vou falar nesse detalhe hoje, não. Bem. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Quem sabe, eu tenho novas novidades. Acho que eu vou. Eu acho que semana que vem vai ter algo legal, sim. Tá relacionado com essa caixinha aqui em cima, ó. Planeta de Agostinho. Planeta de Agostinho. Tá relacionado aqui. Porque eu vi hoje no meu também que eles postaram já mais dois volumes. Então vamos esperar isso, mas eu vou estar aqui para fazer um novo unboxing. Legal, da Millennium Falcon. Tá bom? Falou, galera. Até a próxima. Um beijo no coração de cada um. Não, por favor, não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Deu um curtir nesse vídeo se vocês gostaram. E comente. Acho que comentar é que faz com que eu tenha novas ideias. Com que eu saiba o caminho que eu estou seguindo. Que de repente eu posso estar totalmente fazendo tudo errado, né? Mas não é esse o objetivo, não. O objetivo é poder transmitir para cada um de vocês uma vida diferente, mas ao mesmo tempo igual de todo mundo. Porque eu acho que todo mundo tem seus momentos de alegria e de tristeza. E eu e a Eliana, a mesma coisa. Falou, um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Tchau! Tchau! Vamos lá. Ele é o homem com gosto e garotinha. Tchau! Tchau!